Olá, procedor comerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa sexta-feira dizendo que a preparação para essa partida de amanhã vem sendo feita pela nossa comissão técnica como de praxe, já que sabem o quão importante é buscar um resultado melhor depois dessa sequência de uma vitória com gol contra e empates no Brasileirão, além de uma derrota na Liberta também. E nos bastidores há um enorme mistério, mas o que posso imaginar é que teremos a volta do Rony como camisa 9, com o Dudu atuando como antes e quem sabe a surpresa do Bruno Tabata que muito provavelmente terá a chance de conquistar uma sequência depois de uma segunda etapa regular nessa primeira semifinal sul-americana e eu quero deixar bem claro para que vocês secadores continuem destilando veneno com o nosso Palmeiras e tentando colocar pressão por conta dos cheirinhos que estão crescendo sim, pois o nosso trabalho vem sendo feito com a sagacidade do Ferreirão nesse Brasileirão porque é dessa motivação toda que o nosso treinador quer sempre para incentivar ainda mais o nosso time e estou ouvindo falar isso aqui porque é todo ano essa mesma história, já que para os especialistas nunca é mérito do Palmeiras só para variar e quem acompanha o dia a dia do nosso clube sabe o quanto o nosso elenco e comissão técnica merecem pelo trabalho que desenvolvem mesmo com as dificuldades impostas a nós no cotidiano. Nação Alve Verde E a grande expectativa agora em nossa comissão técnica é a de que o Scarpa nesse retorno consiga assumir as responsabilidades nesse meio de campo e faça a nossa linha de frente crescer com suas movimentações, as bolas paradas, fique imaginando aqui o Verdão sem ele em dezembro e serei bem sincero em dizer que como torcedor tenho esperança de que ele venha fazer essa diferença toda pois atualmente é o único meia nosso que está colocando a bola debaixo do braço e resolvendo sempre e tenho certeza de que ele sabe da importância que tem para esse time e podem esperar o melhor dele em campo e sobre sua saída no final do ano o que posso falar é que não tem mais nada a ser feito de nossa parte nem que levemos uma produção inteira de traquinas ou leite condensado para ele já que é a Europa mesmo o seu sonho de carreira e sei que tem alguns torcedores que acreditam que ele ainda possa mudar de ideia mas a meu ver eu acho completamente improvável e quando um jogador com isso na cabeça não há quem tire infelizmente eu faço questão de dizer agora o quanto tenho orgulho dessa atual comissão técnica que já está marcada para todos sempre na história do futebol brasileiro vejam o Abel Ferreira fazendo até comerciais e todo esse desabafo meu não é por conta do que eles fazem dentro de campo mas sim com o sucesso que estão conseguindo ter com o livro do Abel Ferreira que foi lançado há meses atrás e para muitos que não sabem a obra está sendo o maior best seller no Brasil inteiro garantindo o retorno próximo dos 5 milhões de reais para eles e o mais incrível disso tudo é que o lucro que ficaria para a nossa comissão técnica será enviada para ONGs de São Paulo que vão aceitar de braços abertos essa contribuição deles de grande valor humanitário e dessa vez muitos torcedores rivais fizeram questão de exaltar essa atitude do nosso treinador principalmente o nosso arquirrival que torce muito para que o Vitor Pereira siga o mesmo caminho do nosso Abel Ferreira com os títulos e falando menos de suas contas em bancos e aproveito para confirmar aqui que o anúncio agora é que terá um segundo livro vindo por aí nesses próximos meses e então fiquem de olho porque os trabalhos da portuguesada não param nação ao viver de... e não seria surpresa para ninguém que essa boa fase do Pedro nos cheirinhos fosse servir de bastante repercussão aqui por conta das últimas negociações e já tem torcedor que realmente acha que os 100 milhões de reais teriam sido muito bem gastos mas o que posso afirmar aqui é que o nosso treinador segue trabalhando e muito para mostrar que a contratação do José Manuel Lopes não foi um erro como dos últimos centroavantes e concordo que ele até errou um gol muito decisivo nessa última partida mas quem observa bem as táticas do nosso time vai ver o quanto um camisa 9 fixo não consegue render o esperado lá na frente e pode colocar um Cristiano Ronaldo da vida que os mesmos problemas irão acontecer e um dos motivos que faz o Pedro ter toda hora as bolas na cara do gol é justamente por conta dos meias que estão em alto nível sempre e por essas e outras que torço demais para o Scarpa manter essa boa fase dele e o Veiga ainda retornar com seu alto futebol pois é com eles que a nossa qualidade do meio para frente vai aumentar na seta Nação, alto e verde e está confirmado de que o nosso Palmeiras tomará severas atitudes para barrar essa questão de ingressos que estão deixando muitos torcedores inconformados principalmente os sócios avante e não é de hoje que o cambismo está repercutindo por demais em nosso clube já que em toda decisão aparecem inúmeros ingressos com valores fora da realidade nem sei como um intruso adentrou o gol norte de nossa arena e essas medidas serão ótimas ainda mais nessa fase boa que o nosso Palmeiras está tendo com o Allianz em todas as partidas sempre lotado e alguns torcedores estão sendo a favor de que tenha um leitor ótico de digitais nas entradas da arena para buscar essa garantia de entrada somente para aquele avante que comprou seu ingresso e serei bem sincero em dizer que acho pouco provável que isso seja feito de imediato pois leva certo tempo para se colocar em prática além de ser bastante caro mas só dessa atitude em barrar os cambistas ao nosso clube já resolve uma boa parte dos problemas constantes principalmente no Gol Norte onde é o setor mais procurado para essas partidas e se um intruso rival conseguiu entrar ali é porque tem gente comendo bola e ganhando muita grana em cima do verdão viu depois dessas últimas partidas que tive a oportunidade de acompanhar o Hendrick na base eu serei bem franco para dizer que sou completamente a favor de que ele suba imediatamente para treinar com o time profissional e não só treinar ser colocado nos jogos aos poucos pelo menos alguns minutos em campo para ele buscar a experiência que já está merecendo e acredito que muitos de vocês também estão vendo o quanto esse garoto é fora do normal com apenas 16 anos com seus golaços cinematográficos e eu sinceramente entendo que o Águia Ferreira esteja buscando o melhor momento para ele colocar o garoto já até passou da hora mas do jeito que estamos precisando de um jogador diferente nessa frente chegou a hora dele entrar de vez para atuar e como torcedor que costuma criticar em certos momentos eu prometo dar o tempo necessário para o garoto mostrar seu futebol e quero saber se vocês torcedores que sempre estão aqui cornetando também aceitam de alguma forma não fazer essas altas cobranças para esse garoto que tem um futuro promissor pela frente ou será que todos terão paciência de fato? Pois comentem aí E ao que tudo indica a contratação do zagueiro Ari foi feita justamente visando o futebol dele com o nosso profissional e quero confirmar aqui que antes mesmo de ser oficializado pelo nosso clube ele já estava treinando em nossa academia ao lado dos nossos profissionais e nesse momento está sendo avaliado pela nossa comissão técnica que costuma sempre dar oportunidades para aqueles jovens que estão chegando agora e dentro do Grêmio está havendo uma insatisfação enorme por essa saída precoce dele já que ele era tido para muitos de lá como um grande substituto do Jeromel nesses próximos anos e a multa de 250 milhões de reais só mostra o quanto eles perderam ao deixar escapar esse garoto que veio para cá assim como o Cruzeiro com o Vitor Roque lá no Atlético Paranaense e o que me deixa surpreso nesse acordo é o João Paulo ter conseguido fechar com ele sem pagar um valor milionário sequer e tenho que lembrar que o mesmo aconteceu com o Estevão William que ainda está em nosso sub-17 mas no ano que vem muitos vão ter noção do atacante que temos à disposição já para esses próximos anos mas tem que usar a base ao invés de comprar jogadores escolhidos a dedo e que não dão resultado fazendo o nosso verdão ter prejuízo né e para os próximos giros vamos descobrir se as notícias que estão repercutindo dentro da nossa torcida de que o Barros pode nos deixar causando um tremendo alvoroço agora mas prometemos apurar e trazer aqui para vocês em breve nação alvo e verde Bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão O que é 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 o que